Muito boa noite, Tio Linda Gestão. Boa noite. É um prazer muito grande tê-la aqui. E digo isto debaixo do efeito da leitura do seu romance A Cidade de Ulisses, que saiu há um mês, talvez, não? Em março. Em março, exatamente. E que eu só tive a oportunidade de ler concentradamente agora. E que é um romance que tem uma dimensão ensaística, já vamos falar sobre isto, mas é um romance. É um romance que faz uma síntese da história de Portugal, desde a sua fundação, e isto é rigoroso, penso que se corrija-me, se eu estiver a dizer alguma coisa menos correta, até aos dias de hoje. É uma síntese incrível. Há muito trabalho aqui e é muito surpreendente como é que, fazendo isto, é, antes de mais, uma história de amor. É verdade. É uma história de amor entre um homem e uma mulher, uma dupla de criadores. E, a dado passo... Enfim, poderia escolher muitos certos, mas há aqui uma passagem, há páginas 27, em que Tio Linda escreve... O amor não dura. Um dia acordamos e o encanto desfez. O mundo voltou a ser o que era. Ou seja, mais ou menos nada. Ana, fale-nos do amor. Bom, eu, pela primeira vez, pus-me numa perspectiva masculina. Portanto, na pele, não sei exatamente se essa personagem se pode considerar um narrador, ou se tem por detrás de si um narrador omnisciente que sabe tudo quanto se passa dentro das personagens. Talvez seja mais esse o caso. Mas, de qualquer modo, é uma voz masculina. O Paulo? O Paulo Vaz, que é um pintor, que fala e que vai contando a história para si próprio, antes de mais nada. E essa é a perspectiva dele. Ele era um lobo solitário, como ele próprio dizia. Um homem introvertido, um pouco magoado por uma infância complicada, que se fez por si, que abriu caminho a pulso na vida, e que é um pouco cético. E essa é a perspectiva dele, antes de encontrar a mulher da sua vida. Pela qual ele começa por ter uma relação física, antes de mais nada, que se vai transformando à medida que ele conhece a personagem de Cecília, enquanto pessoa, e dá conta que, como ele diz também no outro passo, também a nível mental, éramos amantes. Porque não é só a química erótica, há também uma grande cumplicidade naquilo que eles pensam. E, portanto, ele acaba por verificar que não é assim, que o amor dura, que o amor é o centro do mundo, acaba por ser o centro da sua vida. E essa história de amor ocupa uma grande parte do livro. A figura de Ulisses é omnipresente, de alguma forma, no livro. E o Paulo, quando recorda a sua grande história de amor com Cecília, alude à figura de Ulisses. A história de Ulisses falava do amor dos homens e das mulheres, da casa que constroem, da aventura arriscada de viverem juntos, dos alibis que os homens inventam para recuperarem a sua liberdade por inteiro. E, adiante, para se perceber bem a omnipresença aqui de Ulisses, também na história de amor, não só em Lisboa, mas na história de amor deste casal, página 177, É muito fácil ser o maior dos amantes se houver o mar ou a morte de permeio. Ulisses ama Penélope, acima de tudo, no mundo. Se entre eles estiver o mar, e ele puder amar todas as mulheres. Eu penso que isso é uma certa fantasia masculina, quando não se é completamente adulto. Acho que há, da parte dos homens, a ideia de que querem todas as mulheres. E depois fixam-se numa, e isso é uma prova de maturidade. E também, quando são pais, e não estão preparados para ser pais, querem todo o espaço para si. E sentem o filho como um intruso. Há, na psicanálise, o complexo de laio, que há quem diga que é muito mais importante do que o de édipo. porque há essa rivalidade entre pai e filho, que também há entre gerações, mas é muito forte essa ideia de que o filho lhe vem tirar espaço a ele. E Ulisses é um amante muito imaturo. Há um livro do Pierre Solier, em que ele diz, Ulisses é um filho amante, que em todas as suas viagens procura a sereia impossível, que é o seu próprio reflexo. Portanto, Ulisses está apaixonado por si próprio e, teoricamente, por todas as mulheres, desde as sereias, a Circe, na sua ilha, a Penélope, mas a todas. Portanto, ele, e é sempre vítima, nunca é, digamos, entre aspas, responsável por se apaixonar por outras. E demora 20 anos a voltar a casa. E ele espera, também na sua fantasia masculina, que 20 anos depois a casa se tenha mantido intacta e ele possa voltar para o seu reino. Ele é o rei de Ítaca. E quando se diz casa, Penélope pertence à casa. Penélope pertence à casa. Pertence ao cenário, ao seu reino. Pertence ao seu reino. E é guardiã da casa e do seu tempo e da sua vida. E ele volta como se tudo estivesse intacto. Inclusive, Telémaco, de algum modo, não cresce. mas a Odisseia apenas apresenta uma versão porque foi muito curioso verificar que havia muitas outras versões que os próprios gregos há milénios criaram. Portanto, essa história, de algum modo, estava mal contada. 20 anos depois, ele não pode regressar. Não há regresso possível para algo igual que se mantém na Altrávia porque o tempo passou. E então há muitas versões. Então porquê é que é esta versão afixada? Porque é a mais satisfatória, é a mais... Idealizada, romântica. A mais idealizada. Exatamente. Exatamente. E de alguma forma há que cumpre a tal fantasia masculina e como a história foi sempre escrita durante tantos séculos só por homens, provavelmente, esta foi a versão fixada, não é? Esta foi a versão fixada. A de Penélope lá estava em colmo. Em colmo. A Penélope e o reino. E o reino. Exatamente. 20 anos depois. E também porque é uma história moral. Ela e a esposa fiel, portanto, a Odisseia foi lida durante séculos como exemplo do amor conjugal em que o homem viajava pelo mundo, vagueava pelo mundo, ia para a guerra, abandonava a família, a casa, o filho, a mulher, etc., para cumprir um dever. Mas também, como eu digo no livro, era um álibi porque ele se sentia prisioneiro em casa e queria partir, criou o vasto mundo. mesmo ao preço da guerra e dos perigos da guerra. E quando voltava estava tudo intacto. Mas, noutras versões, não era assim. Noutras versões, Ulisses era visto como alguém que ocupou o lugar do seu filho, que lhe roubou a vida porque não esteve presente, porque não o educou, porque não o amou, porque ele cresceu sem pai. E isso tem muito a ver com a história portuguesa, em que os homens partiam para as cruzadas, na Idade Média, depois para as descobertas, depois para a guerra colonial, e as mulheres ficavam sozinhas e os filhos cresciam sem pai. E, de facto, a presença do pai deixa um vazio que nada pode colmatar. O pai é muito importante, ao contrário do que Freud, por exemplo, diz, e a mãe, e a mãe, e a mãe, não é? e a mãe culpabilizada, eu acho que, hoje em dia, muitas coisas estão reconhecidamente ultrapassadas, a figura do pai é cada vez mais importante e, felizmente, nas novas gerações é cada vez mais presente. E os homens hoje, felizmente, quando querem ter filhos, é para se ocuparem deles, também para os amarem, porque eles também querem a casa, também querem a família, também querem estar presentes. Conquistaram esse direito, só se fala das conquistas das mulheres ao longo do século XX, não é? Não se fala dessa conquista fundamental, não é? Exatamente. Do direito ao amor familiar e desse gozo da casa lá do censo, não é? Exatamente. Era uma coisa vedada, de alguma forma, ao masculino, Ao masculino, achava-se que o homem se rebaixava, se diminuía, era menos viril, se partilhava as tarefas domésticas com a mulher, sobretudo a educação dos filhos e, portanto, os homens nunca eram culpabilizados por deixar os filhos entregues às mulheres porque tinham o seu trabalho e o trabalho era acima de tudo e as mulheres viviam muito sozinhas nessa tarefa e quando corriam mal era o teu filho. Mas, portanto, isso tudo está na história do Ulisses, de algum modo, e esses são os problemas do mundo de hoje e são os aspectos do mundo de hoje. E há outras versões sobre o Penel, as tais que não foram as tais que não estão na Odisseia, mas que existiram. Desde que ela dormiu com os seus cento e tal pretendentes. 129 pretendentes, exatamente, e desses amores nasceu. Até a mais épica. Dormir com o 129, ok, eram 20 anos, mas mesmo assim... Exatamente. Trabalhei. Exatamente. 129 pretendentes, exatamente. Ou que casou com... E com Antino, que era um dos pretendentes e que o Ulisses, quando volta, a mata, porque aí encontra com o seu rival ou, noutra versão, a abandona, vai-se embora porque ela o esqueceu e o substituiu por outro. Portanto, há muitas versões. Há outra versão em que Penélope ouve, esta eu acho muito poética e muito bonita, ouve o rumor, o boato de que o Ulisses morreu e corre a afogar-se no mar. E é salva por gaivotas que a trazem outra vez para a terra. Portanto, há muitas versões. É muito interessante. É uma das... Enfim, é uma das mais valias, se me é permitida esta expressão, porque sempre pouco adequada à literatura, mas enfim, foi o que me saiu. Desta cidade do Ulisses é a quantidade de histórias que nos conta sobre a história. Sobre a história. Sobre a história. Diga, diga. E realmente, falar de Lisboa, temos que aproveitar a lenda que começou muito antes de Portugal existir, começou, ou foi difundida pelos romanos, de que Lisboa teria sido fundada por isso, porque dava aquele prestígio da cultura grega que os romanos admiravam, embora fossem os romanos que aqui deixaram a língua e todas as ruínas que nós temos até hoje. As estradas, as pontes, as leis, enfim, tudo isso, não é? E Lisboa está cheia desde o subsolo até à superfície de ruínas romanas e Portugal também, não é? Mas, essa ideia, essa lenda de que Lisboa foi fundada por uma personagem literária, portanto, pela personagem de um livro, é fabulosa porque faz resvalar a cidade para o terreno das histórias contadas. Lisboa é uma cidade profundamente literária, está cheia de histórias e tem uma origem literária, não é? E, de facto, isso não acontece, por exemplo, no Ulisses do Joyce, porque Dublin não tem rigorosamente nada a ver com o Ulisses, está completamente fora da rota imaginária da personagem de Homero. É o passo que Lisboa não. Na Odisseia, diz-se que Ulisses veio para lá das colunas de Hércules, que era o Estreito de Gibraltar, portanto, que contornou a Península Ibérica e chegou ao limiar do Novo Mundo, ao Mar das Trevas, que é o Atlântico, portanto, porque até aí, até à altura de Ulisses, o único mar conhecido pelos gregos era o Mediterrâneo. e Ulisses ultrapassou e teria chegado aqui, e teria fundado Lisboa, e teria contornado a Algarve, etc. E Troia, porque temos ali Troia, ao pé de Setúbal, cujo nome não se sabe exatamente que origem tem, porque é que se chama Troia, possivelmente foi a nossa imaginação, que uma vez que havia o mito de que Ulisses fundou Lisboa, achou que Troia era o nome certo para um lugar que também, hipoteticamente, poderia ter sido fundado por Ulisses. Mas é mais uma chega para essa história que é fácil de imaginar. Como eu digo, este romance, esta história de amor, que é fundamentalmente uma história de amor, não é demais dizê-lo, onde, aliás, regressando ainda à história de amor, é interessante como a dado passo, não vamos desvendar a trama, mas a dado passo há uma troca de lugar. Exatamente. Há uma troca de lugar. Paulo, o narrador, vamos chamar-lhe assim, que começa por se classificar como Ulisses, de alguma forma, um homem errante, que tem até medo de fazer mal àquela, a quem ama, porque não confia na sua capacidade de estar. Exato. Este homem, a dado passo por situações várias, de repente vê-se no papel de Penélope. Esperando por ela. Esperando por ela. Isso é muito sábio. Porque também acontece, os homens também amam, também se apaixonam, também sofrem por amor, e é assim, são pessoas como as mulheres, exatamente, e têm as mesmas paixões e os mesmos sofrimentos, e o mesmo percurso até à maturidade. E o amor pode ser realizado e pode ser feliz, porque o livro acaba bem. O livro tem um final feliz. E isso eu acho que é importante também assinalar nos dias de hoje. O amor, de facto, é muito importante. E é, num mundo tão instável e tão desequilibrado e tão agressivo, as pessoas precisam de um porto de abrigo, precisam de construir uma realidade emocional sólida. Uma casa, exatamente. É, de facto, importante isso, Tio Lindo, isso que diz, porque não é só porque o mundo é agressivo, provavelmente sempre foi, não é? Mas, se calhar, agora será mais. Talvez. Mais tridente, pelo menos. Os colegas são alvos a bater. Eu acho que, entre o meu tempo e agora, eu vejo tanto essa diferença, porque nós tínhamos um grande espírito de corpo entre colegas e ajudávamos, e agora, agora não, agora um colega é um potencial competidor. Exatamente. E isso acho... Bem, sendo que em Portugal, já sabemos que não somos competitivos, enfim, é uma das vantagens de não sermos competitivos, como alegadamente devíamos ser, e, portanto, não somos tão competidores como na Grã-Bretanha, por exemplo, para dar um exemplo. Mas, se calhar, é uma competitividade diferente, não é? Porque eu vejo a competitividade à escala mundial. Nós temos que ser excelentes e produzir coisas excelentes e acho que somos capazes disso. Acho que temos um potencial enorme, só que está mal direcionado e mal canalizado, porque a sociedade está muitíssimo mal organizada. Mas não temos que necessariamente fazer do nosso local de trabalho um lugar de guerra e de ódios e de invejas e de traições. Podemos ter prazer no trabalho, podemos criar um ambiente de colaboração. A certa altura, a tragédia não é preciso chegar ao local de trabalho. A certa altura, a tragédia é mesmo doméstica, no sentido em que as pessoas não conseguem sair de si e, portanto, há uma espécie de desconfiança sobre a possibilidade do amor. Esse tema das relações humanas sempre me interessou e está sempre nos meus livros, porque nós não somos seres simples, nós somos seres muito complexos, obviamente. e o mundo em que estamos é um mundo complexo e as relações humanas não são fáceis, mesmo entre pais e filhos e entre gerações. Nada é fácil, o que não quer dizer que não seja possível criar harmonia e dialogar. Acho que as pessoas precisam de se ouvir umas às outras, de respeitar o espaço uns dos outros. Acho que, por exemplo, no caso do Ulisses e Penélope, é possível deixar Ulisses no seu espaço, nas suas viagens. Nas suas aventuras. Nas suas aventuras, mas ao mesmo tempo exigir fidelidade e é possível imaginar uma Penélope moderna tendo também o seu espaço, criando o seu mundo, produzindo, não sendo apenas uma espera, alguém passivo que fica à espera. Alguém que não é ninguém. Alguém que não é ninguém. Porque era disso que se tratava, não é? Era disso que se tratava. E acho que foi uma grande conquista das mulheres terem também um lugar na sociedade, serem produtivas, terem uma voz, colaborarem, serem cidadãs. Isso foi uma conquista muito recente. e foi uma conquista que eu acho que se deu sobretudo depois da Convenção. Há um seminário sobre a Carolina Beatriz Ângelo, espantosa portuguesa, médica, que foi a quem devemos em primeira instância o direito a voto, nós as mulheres. E nunca é demais recordar isso. Mas, escutando, Tio Lindo, a gestão, diríamos, é uma senhora crescida, cheia de boas intenções, que nos diz, vai, é possível, harmonizem, se ponham-se de acordo. Mas não é isso que nos diz o seu livro. Diz-nos que é possível, mas que a viagem é muito atribulada. O amor. O amor não é apenas simples e alegre. É complexo, é difícil, é uma negociação complicada e exige renúncias, excedências. Exato. Mas da parte dela, o amor é simples e é alegre, porque ela tem uma alegria de viver e uma maneira de estar num mundo muito diferente da dela. Ela vem de uma família feliz, em que as pessoas se amavam, vem de um outro continente, vem de Moçambique, conheceu o outro mundo, e Paulo vem de um ambiente muito fechado e muito sufocante. Muito opressivo. Muito opressivo. É um dos seus temas. É, a opressão. A opressão que a teoria da gestão viveu na pele, como tantos portugueses, como os portugueses da sua geração. Quantos anos sobre o antigo regime? 34? 34. Eu tinha 34 anos em 74 e vivi tudo isso. E, de facto, desde o facto de as pessoas serem denunciadas, um professor numa aula da universidade tinha sempre que pensar se não estaria algum agente da PID a ouvir o que ele dizia, até os jornais serem censurados. E nós aprendíamos o código de ler nas entrelinhas. Por exemplo, o suicídio era proibido, porque mostrava que numa ditadura as pessoas não eram felizes. E, então, quando alguém se suicidava, o jornal não dizia isso. Dizia fulano foi vítima de doença súbita e mortal. Quando acontecia isto, nós já sabíamos. Líamos. Suicidou-se. Portanto, nem sequer a expressão era livre. Depois a censura cortava as coisas nos jornais. Nas aulas só se davam determinados autores, outros não se davam. Os livros nós passávamos uns aos outros ou havia determinadas livrarias, como o Sr. Barata da Avenida de Roma que vendia por baixo do balcão os livros proibidos. Enfim, havia tudo isso. Eu, quando fui estudar para a Alemanha com uma bolsa alemã, cheguei assim a um outro mundo em que havia liberdade. E depois houve toda uma revolução de mentalidade e de costumes que eu acho que foi obra sobretudo das mulheres. Porque ainda em Portugal, nos anos 60, perder a virgindade era um risco quase mortal. Porque uma mulher que ousasse não tinha ninguém a seu lado. Desde logo o amante que acharia que se ela tinha ido para a cama com ele iria com qualquer outro e a abandonava e depois ia casar com uma que fosse virgem. Porque essa era a mentalidade reinante. E, portanto, as mulheres pagavam um alto preço por querer descobrir a sua própria sexualidade e por saber quem eram. E eu falei disso num romance chamado O Cavalo de Sol que eu situei em 1927. Como é que alguém que vive numa casa no campo que vai casar com um primo um casamento enfim conveniente que as famílias enfim organizavam etc. e as circunstâncias encontra a sua própria sexualidade e o seu próprio caminho porque foi de facto um caminho que as mulheres fizeram sozinhas não tinham ninguém a seu lado não havia a sociedade não havia a igreja não havia os homens não havia o amante não havia ninguém elas ficavam absolutamente sozinhas. Eu acho que quem está connosco já foi percebendo enfim esta história que é intestina a história deste casal com a história da cidade e com esta teia labiríntica de referências de histórias que se cruzam mas efetivas reais factuais materiais outras efabuladas como a do Ulisses inventadas mas como tudo se mistura e no meio disto Fernando Pessoa Fernando Pessoa é incontornável em Lisboa não é? o facto dele próprio referir Ulisses e ter poemas em que refere Ulisses de ser um poeta de Lisboa que viveu aqui que ia para determinados cafés um deles já não existe que era a brasileira do Rocio que foi destruído e o Martinho da Arcada também esteve quase para ser destruído mas felizmente não foi ainda lá está até esse episódio e depois a estátua mais fotografada de Lisboa é a estátua de Fernando Pessoa daquela cadeira onde todos os turistas se sentam para tirar a Cecília a protagonista a amante também quer fazer uma fotografia porque o óbvio também faz parte da cidade eu não posso negar aquilo que entra pelos olhos dentro e que todas as pessoas experimentam é um retrato de uma Lisboa que é impura e cuja beleza deriva de ser impura exatamente e eu tive a preocupação de não escrever um livro nem histórico nem erudito é uma história de amor que se lê qualquer pessoa pode ler porque não é não tem uma sobrecarga não mas tem imensa informação mas tem informação para quem se interessar já vamos à informação que o livro nos dá que é surpreendente desde logo esta eu não resisto introduzir já aqui que eu fiz alusão quando apresentei esta nossa conversa hoje Júlio César foi feliz em Lisboa é verdade é verdade e houve imensos não mas chamou-lhe por causa disso chamou-lhe Felicitas Júlia Olissipo que já se chamava e depois ele acrescentou Felicitas Júlia Júlia do seu nome e Felicitas de Felicidade não é portanto ele provavelmente foi feliz aqui senão não teria mudado o nome da cidade e era uma cidade que tinha o estatuto de município como as grandes cidades do Império Romano eu li muita coisa eu li o sei lá desde o Damião de Góes e o livro tem uns prefácios ótimos de Ares do Nascimento e de Elidio do Amaral depois há aqueles incontornáveis como Orlando Ribeiro como o Zé Augusto de França como Marina Tavares Dias como as fotografias do Beno Liel os pintores de Lisboa o Carlos Botelho enfim há os escritores de Lisboa enfim há toda uma série fiz um grande trabalho de Campinas é muito evidente para além da informação que obviamente já tinha da formação que tem mas para além disso é muito evidente neste livro que há aqui não que não seja apresentado de uma forma absolutamente fluente e quase leve mas muito trabalho de investigação por trás porque como digo há referências desde a fundação de Portugal aos dias 2 literalmente 2008 2009 2010 o livro termina em 2010 precisamente mas voltando a pessoa a certa altura porque este também é um livro de tese até certo ponto há uma ideia reiterada sobre Portugal ao longo do livro e a certa altura enfim é veiculada esta suspeita será a doença de pessoa a doença entre aspas de Fernando Pessoa um fantástico sonhador mas de alguma forma um impotente um um tão hesitante tão incapaz de agir tão incapaz de amar homem ou mulher e a certa altura a Teolinda pergunta será que é a doença de Fernando Pessoa é a doença é a doença tipicamente de Portugal tipicamente portuguesa é verdade eu não sou muito pessoana justamente por isso admiro imenso pessoa mas acho que não não podemos ficar concentradas nele porque pessoa é uma perspectiva é uma armadilha porque pessoa tem um lado tremendamente doentio de alguém que depois acaba a sua vida como alcoólico que não vive que não publica que escreve coisas mas que não existe de algum modo não ousa ser ele escreve escondido é um autor póstumo e é um autor que se multiplica em muitos outros porque no fundo anda à procura de si próprio de quem é ele próprio são muitas pessoas são muitos heterónimos anda um bocado perdido dentro do labirinto da sua vida e dentro do labirinto de Lisboa portanto ele é uma personagem fascinante é um é genial como escritor mas tem esse lado patológico que que eu acho que temos que perceber também ele não é é referência nem é modelo nenhum para ninguém ele era assim ou não devia ser ou não deveria ser quer dizer acho que é um grande criador é um grande criador mas foi um homem que não quis ser homem de alguma maneira ou não quis não assumiu nada ele era possivelmente homossexual por muitas coisas que ele escreve dá 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 essa sugestão não sabemos e e pouco importa mas a verdade é que ele não assumiu coisa nenhuma não existiu ele faz lembrar o verso do Rambo não é por delicadeza perdi a minha vida a minha vida é não é pessoa era era um tímido no fundo um histérico uma pessoa que lançava os seus gritos no papel mas não agia escrevia coisas extremamente poderosas e interessantes mas na vida publicou pouquíssimo publicou a mensagem e artigos em revistas e penso que mais nenhum livro e de alguma forma é também isso que a Tio Linda nos diz há que superar há que superar as dificuldades e e ser e dizer nós insistimos nós estamos aqui nós somos nós como eu digo também do fado o fado é uma canção altiva o povo diz nós somos assim quem não quiser ouvir-nos vá-se embora quem não pertencer esta noite mude-se nós somos assim cantamos assim temos isto para dizer e é assim que dizemos e esta é a atitude de pessoas que eram muitas vezes analfabetas pessoas dos barros populares poetas que de repente escreviam um bom verso no meio de muitos versos sem qualquer valor literário mas que escreviam mas que estavam lá mas que cantavam mas que faziam as coisas e eu acho isto maravilhoso de exigência de proactividade que a Tio Linda com o seu ar doce e convencional se me permite doce e convencional mas de facto é isso que nos insta mexam-se façam-se à vida e nem te propõe façamos todos não é só os outros não com certeza façamos-nos à vida eu acho que a Tio Linda vai gostar de ver connosco este depoimento Stéphane Ressel é um herói da resistência francesa sobreviveu aos campos de concentração nazis e foi um dos redatores da Declaração Universal dos Direitos do Homem Stéphane Ressel esteve em Lisboa na Fundação Mário Soares a apresentar Indignaivos o seu livro Alerta que se transformou imediatamente em França num best-seller L'importante é de comprendre qu'il y a des choses qui nos entourent e que vão mal Il faut certainement s'indigner de voir que as forces que ne cherchent que o profit l'accumulation de capital sans aucune régulation que ces forces-là sont aujourd'hui plus importantes que os governos des Etats Les deux ennemis que j'essaye de combattre avec ce livre c'est l'indifférence et le découragement Aujourd'hui c'est plus complexe c'est plus compliqué L'avantage que j'ai d'être très vieux c'est que je peux dire aux plus jeunes j'ai connu des problèmes lourds mais les choses ont progressé ne croyez pas que les problèmes qui vous parez lourds qui vous parez presque impossible à soulever ne croyez pas qu'ils soient insolubles vous pouvez avoir confiance en vous ter vivido tantos anos ter testemunhado tanta coisa ter arriscado tanto faz de Stefan Hessel alguém a quem se deve escutar eu sei que estou gostei imenso subscreve inteiramente eu vou voltar aqui à cidade de Ulisses o seu romance e a dado passo conta o Paulo o protagonista o amante sobre os anos 2000 já o nosso tempo acordávamos para um capitalismo sem regras nem ética que vendera ao mundo valores fictícios alguns poucos ganhavam milhões que seriam pagos por bilhões de outros não era muito diferente de pôr dinheiro falso no mercado e essa forma de corrupção que se instalara como um cancro era aparentemente considerada legítima o mundo estava em estado de choque e ainda não voltará a si o impensável estava a acontecer e isto é já já estamos no final quase de A Cidade de Ulisses já é a análise ou já é a descrição que o protagonista faz dos dias de hoje mas realmente aquilo que Teolinda Gersão nos diz ao longo deste livro é que tudo isto como aliás Stefano Eccel nos dizia é um déjà vu exato isto tem acontecido e agora aconteceu de uma maneira tão forte que é impossível ignorar acho que toda a gente viu a maior parte das pessoas viram aquele filme Inside Job em que é um documentário em que se explica de facto como é que a mecânica daquela fraude gigantesca que os Estados Unidos fizeram e de que também vão pagar uma fatura embora o resto do mundo pague uma fatura muito maior do que eles mas eles também vão pagar alguma se calhar não é só os Estados Unidos é todo um sistema financeiro com o qual estamos embrincados todos exato que tomou conta da coisa de alguma forma enfim tem o freio nos dentes hoje mas a Teolinda Gersão começa como eu digo na fundação de Portugal e vai dando esclarecimentos ao longo do livro vai nos lembrando coisas que mesmo que já tenhamos estudado assim isoladas assim contextualizadas são assustadoramente gráficas sobre esta espécie de doença que é estarmos sempre em más mãos aparentemente não é? ou termos estado quase sempre em más mãos logo no século XV ao XVI que foi exatamente o primeiro período de grande abundância em Portugal não impediu que nessa mesma fase a péssima gestão e os gastos excessivos levassem o país à beira do colapso Dom João II e Dom Manuel I enreinados sem guerras e de abundância extrema deixaram dívidas acha que esta situação de maus gestores da coisa pública dos destinos comuns é fatalidade não acredito que acreditem fatalidades não é fatalidade é simplesmente incompetência e corrupção que se mantém até hoje não é só ao nível português porque há offshores em todo lado e as pessoas não querem acabar com eles porque o diagnóstico está a fazer de ser feito e não sou eu que o faço que não sou economista nem pouco mais ou menos mas há pessoas competentíssimas que fizeram todo o diagnóstico só que não há vontade política de o pôr em prática mas em relação a Portugal é que de facto nós nunca nos sabemos organizar e esbanjamos nós tivemos sempre a ideia completamente falsa de que o dinheiro público não é de ninguém portanto pode-se e deve-se entre aspas não é usar o mais depressa possível enquanto há e depois de nós o dilúvio e isso tem sido prática corrente e de facto chegamos ao ponto em que chegamos já várias vezes estivemos à beira da bancarrota o FMI esteve cá em 83 e em 87 como aí também se diz porque é um lapso de tempo vivido pelas personagens na altura havia a descrição de ser depois de uma revolução de uns tempos de preca em que o país estava a atravessar uma crise em várias frentes de haver uma descolonização também feita um pouco à França eu vou descrever a sua descrição uma passagem da descrição que o linda versão nos dá na cidade de Ulisses em 1983 já tinha havido 10 eleições desde 1974 havia greves salários em atraso uma dívida externa gigantesca e mais adiante o país estava à beira da bancarrota a corrupção tornara-se indisfarçável empresas faliam a fuga de capitais era alarmante desvalorizou-se o escudo pediu-se um novo empréstimo para investimento venderam-se 30 toneladas de ouro na Europa e a redor o nosso rendimento per capita só tinha abaixo de si a Turquia na Assembleia da República para negociar medidas de combate à corrupção por duas vezes faltou o quórum às vezes as pessoas esquecem-se não é? Exatamente e foi há tão pouco tempo ainda há menos tempo ainda há muito pouco tempo eu dei-me ao trabalho de ir à hemoroteca e de ver os jornais da época porque queria ser rigorosa e ver de facto o que é que aconteceu porque eu tinha a ideia que aconteceram coisas muito parecidas com o que se está a passar agora e não aprendemos nada agora por exemplo eu acho que este governo que nos levou ao ponto em que estamos deve ser punido nas urnas porque de facto o que se passou não foi só crise não foi só resultado da crise mundial foi resultado de imensos erros acumulados ao longo destes anos desta governação arte contemporânea é uma das coisas uma das matérias que mais a interessa e talvez que eu viesse começarmos por ver aqui a exposição de um cúmplice seu José Barrias José Barrias a quem deve de alguma forma também algumas das ideias que desenvolve neste livro precisamente a exposição de José Barrias está no museu de Serralvos no Porto o artista define-a como testamento poético In Itinere significa no caminho e neste caminho há palavras e mapas mapas que registram lugares pisados por José Barrias português que há 43 anos vive em Milão mas é no Museu de Arte Contemporânea de Serralvos por entre a arquitetura de Sisa Vieira que Barrias constrói propositadamente esse caminho de regresso ao Porto onde viveu e estudou entre 1950 e 1967 aqui há um itinerário para a obra do artista onde se mostra intimidade através dos objetos colecionados ao longo de uma vida objetos que erguem um mundo de fábulas e histórias reais aqui há Fernando Pessoa mas também Coleridge o poeta que falou um dia da momentânea suspensão da incredulidade para descrever a ilusão poética e a imaginação do romantismo aí a suspensão era a ligação entre artista e observador e Barrias vai a esse mesmo mundo suspenso coloca nele aros de bicicleta penas e tantos outros objetos menos identificáveis sapatos colados a uma espécie de planeta terra pássaros em gaiolas e ecos nas paredes das salas de uma exposição construída enquanto se construía a relação com o museu uma relação emotiva ou não fosse ela feita de regresso ao país e à cidade onde passado e futuro se olham quase romance é uma das obras do passado onde o inacabado é condição essencial o quase de que Barrias tanto gosta José Barrias no Museu de Serralves no Porto imagino que tenha gostado muito desta exposição mas aquela a quem é devedor é outra anterior não é? é outra anterior que se chama José Barrias etc eu até trouxe o que talgo que foi feita em 1996 no Centro de Arte Moderna e há peças desta exposição que transitam para esta nova porque a obra de José Barrias é um todo que se vai alargando em ciclos digamos e há em volta do mesmo tema que é o tema do Ulisses do Regresso Impossível ele é um exilado alguém que deixou Portugal há décadas vive em Milão depois de ter vivido noutras cidades e Portugal é um sítio onde não pode voltar porque já não é o Portugal que ele deixou já não é a Ítaca que ele deixou é o ponto de chegada onde nunca vai chegar ele diz que toma todas as precauções para não para que a viagem não se encurte portanto o que lhe interessa é a viagem como no poema de Kadhafi que é aliás do Kavafi Kadhafi não Kavafi Kavafi exatamente e essa pasta que se chama Quase Romance já estava nesta exposição eu até trouxe o catálogo impressionou-me imenso eu fui vê-la várias vezes na altura não conhecia o Zé Barrias e fui vê-la várias vezes eu calmo porque dizia isto ele podia ser um escritor ele está fascinado pela escrita e inclusivamente escreve textos muito interessantes que são para ler era uma exposição que também era para ler que tinha quadros que eram escritas aliás a Tio Lenta certo a dado passo eu digo sempre a Tio Lenta claro foi quem escreveu o livro mas em rigor a voz é do Paulo do protagonista diz até que ponto a arte contemporânea conseguia impor-se por si mesma como objeto plástico ou precisava de palavras como suporte é uma interrogação é provavelmente a interrogação mais nevrálgica sobre a arte contemporânea não é? e estamos a falar das artes visuais já não dispensam palavras não é? é verdade e a Tio Linda gosta disso eu gosto disso porque acho que as artes estão todas ligadas e percebo que muitos artistas plásticos estejam fascinados pela literatura o José Barrias é um caso óbvio mas também acontecia por exemplo o João Vieira que também foi meu amigo e que também tinha grafismos nas suas obras e precisamente a Tio Linda Gersão tem uma preferência já está claro aqui por artistas plásticos agora enfim a signação mais corrente é visuais mas como são mais crescidos estes senhores ainda fazem parte da geração dos artistas plásticos artistas plásticos que são fascinados por palavras e a Tio Linda Gersão é uma escritora fascinada pelas artes plásticas pelas artes plásticas eu sou muito visual eu não sei fazer nenhum risco mas de facto pertence ao grupo de escritores que gosta de descrever as coisas a acontecer naquele momento e se calhar também não é por acaso que três livros meus foram adaptados ao teatro há escritores como por exemplo essa de Queiroz que são tremendamente visuais que põem as coisas tudo é teatro nos livros do essa desde os jantares até as idas à ópera até a sociedade em casa das pessoas as falas tudo isso há outros como Margarita e o Senar que põem tudo em flashback e nada acontece no momento e é tudo interior isso não tem nada a ver com a qualidade da escrita são maneiras de ser são universos e eu de facto gosto muito de artes plásticas vou muito a museus a exposições e trouxe-nos livros e trouxe-nos livros também queremos falar dos livros que nos trouxe eu trouxe um livro do Batista Bastos porque eu acho que ele é o maior escritor vivo de Lisboa toda a sua obra se passa em volta de Lisboa que ele conheceu muito bem ele nasceu num bairro popular de Lisboa sua família também este é um dos livros que eu mais gosto que é um velho entre flores é sobre o avô mas tem outros livros tem Lisboa contada pelos dedos que são histórias de Lisboa a cara da gente também que são figuras de Lisboa tem um livro de vários ensaios e entrevistas que se chama Fado Falado portanto ele andou em volta do universo de Lisboa trouxe o livro do Urbano Tavares Rodrigues Os Terraços de Junho porque o Urbano é um autor que eu leio desde os meus 18 anos mais ou menos e esse livro tendo ele já a obra que tem e a idade que tem é um livro extremamente moderno porque são contos e sonhos e o sonho é desde os surrealistas é um traço muito moderno na literatura e ele acompanha não é? E é um traço da sua literatura e é um traço da minha literatura onde o onírico sempre se mistura com o real com o material é verdade e trouxe o livro do Laurent Bini que é um jovem escritor que ganhou o Goncourt do primeiro romance o que não é pouco porque não é qualquer um que ganha o Goncourt e é um livro muito interessante é sobre Heidrich que era uma personagem o chefe das SS da Polícia Secreta durante o nazismo o braço direito de Himmler e o título os Hs são Heidrich Heist Himmler's Himmler's Hirn Heist Heidrich o cérebro de Himmler chama-se Heidrich portanto ele era a figura mais sinistra da Alemanha Nazi do Terceiro Reich e isto é a história de como dois Checoslovacos na altura havia a Checoslovaca e não a República Checa vão fazer um atentado em consequência do qual ele acaba por morrer ainda nos trouxe um livro porque como falámos dos mitos este é um livro romântico que em sentido lato é um clássico é um livro que não passa de moda que podemos ler sempre e também tem a ver com a cidade de Ulisses porque é sobre o mito da sereia e é portanto é a história arquetípica do cavaleiro que se apaixona por uma por uma mulher das águas neste caso uma ninfa do rio mas é é o mesmo arquétipo da sereia e eu escrevi há 20 anos um prefácio que agora a Antigona recuperou nesta tradução e de facto eu sempre gostei dos mitos dos mitos estes todos entram com em Homero eu tenho aqui a bíblia porque a bíblia faz parte evidentemente dos mitos fundadores dos mitos fundadores de nós todos eu permito-me sugerir também algumas novidades bom desde logo o último número da revista Relâmpago dedicado a elegias e que tem enfim poesia de Pires Cabral Ana Luísa Amaral enfim são muitos os poetas aqui tratados e trazidos o último número da revista Relâmpago uma nova edição sobre Nelson Mandela ainda bem que é uma moda esta é uma boa moda há modas há modas que são boas é o caso deixemos a liberdade vencer as palavras que mudaram o mundo nunca é demais escutar as palavras de Nelson Mandela uma tradução de João Barrento é sempre importante tomar atenção aos trabalhos todos sejam originais sejam traduções de João Barrento e a João Barrento traduz Kafka carta ao pai seguramente um texto duplamente relevante por isso Ana Teresa Pereira o último título de ficção desta contadora portuguesa romancista escritora a Pantera e temos aqui uma série de livros que enfim tem a ver com parte da conversa que tivemos hoje aqui que acabam de sair pela fundação Francisco Manuel dos Santos corrupção nunca é demais perceber as teias que nos terceiam economia moral e política por antinomia por contrário é algo muito importante a atender discriminação da terceira idade era outro tópico possível desta conversa hoje aqui de Olinda Gersão porque me impressionou muito a figura da mãe de Paulo essa mulher que viveu oprimida e que de alguma forma enfim dá corpo a tudo aquilo que já nos falou hoje aqui também o que é que foi a vida das mulheres muito particularmente durante tanto tempo neste país e a terceira idade e a terceira idade e como ela termina num lar provavelmente é o que nos vai acontecer a todos como ela termina num lar como uma boneca arranjada como uma boneca numa cadeira de rodas e isso é muito inquietante e muito verdadeiro mas é o que está a acontecer com a minha mãe que tem 100 anos e isso faz-me pensar muito e viver muito esse problema porque a sociedade não tem resposta capaz para a terceira idade os cuidados paliativos são uma miragem Deolinda eu acho que quem esteve connosco hoje compreendeu que o seu livro A Cidade de Ulisses bem, como de resto os seus livros mas este que acaba de sair tem um mês este romance A Cidade de Ulisses é um livro sobre a vida é sobre a vida sobre a vida como ela é e sobre a vida como ela é e sobre a nossa vida como ela é a nossa dos portugueses eu agradeço-lhe imenso esta conversa Eu fiz muito prazer Obrigado Obrigado Obrigado